Fala pessoal, então como vocês estão? Bom, vamos continuar aqui com a série do Max Payneador Então, bom, pode ver que no vídeo passado, a gente ficou aqui dentro dessa sala aqui no hospital, aqui tem uns anestésicos, no meu caso já peguei, agora é só a gente vir por aqui e daqui a gente vai ter que sair no palco, vamos ter que sair no palco no caso que a gente está sem arma, então sem arma, para variar, então sem arma e vai vir um cara atrás de nós querendo nos matar então a gente entra para cá já salvem aqui em algum lugar dessa mesa vai ter anestésia Ah, é aqui, ó Onde que você vai passar o mongolói? Aí, aí que a gente entra aqui Ah, fio Engraçado O Max é burro, fica trocando de arma Ah, irmão Ah, fio Idiotas Essas raças Essas raças caçam Mons Cagão mesmo Isso Pega K-47 Isso aí, Max Pega K-47 Nossa Deus Que tringue é esse? Até ele tirou o teio aqui dele Isso aí Ah, só nos pautas Eu tá brumoso Quando tá numa cor clara Eu sei que há A minha munição de MPC Porra, eu fiquei bugado ali agora Fiquei bugado Os armários aqui tudo abrem Essa armária A gente no hospital Os armários Os hospital Aí tem a munição A minha munição Tá tudo bem Mas A minha munição de choque A minha munição de arma Sério? Onde é que encontrará isso? No hospital normal Só no jogo do Max Payne mesmo Sem contar Com certeza vai ter algum cara por aqui Lá por trás vai ter A porta que não abre Graçado O hospital tá infestado De carinhas aí Será que que esses carinhas aí Não tá? Acho que eles enviaram esses carinhas Todos eles Pra poder matar o Max É isso Vamos entrar aqui agora Aqui é a sala de yoga no hospital Eita que cabulosa Puta que pariu Que susto Que eu levei agora Sai da frente Que vai explodir tudo Que susto Que eu levei agora Porra Esse cara já chega Tinho Esse é o problema E esse cara não Fica ali quietinho Esse cara me chega Tinhando Eu apertei a mira Aqui Vem Esse Que eu nem gosto De usar essa mira Quer ver? Vou abrir os armários Deixa eu ver se tem Algo Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tá em uma não E beleza mesmo Agora os vídeos Vão ficar um pouco mais curtos Ó Agora a gente sai Porra É Eu nem gramado Tem Porra Vamos Os caras são muito mais espertos Nesse jogo Porra Porra Ainda ficou um cara Lá embaixo Isso aqui vai morrer Na cara Mesmo Se fuderam Passaram Hospitão Até foi Imagina Tem até um tiroteio Aqui dentro Acabuloso Nessa situação Aqui Essa shot gun Aqui é uma desgraça Mesmo Não é tão ruim Vamos esperar Cada cara Aqui Vai ver que chegou Até um carro Chegou esse carro Aqui Nós pegamos aqui Uma engrama Muita boca Barra Aqui está Na mesa Do chefe Pode ver que vai Dar uma cutscene Aqui uma história Em quadrinhos Aqui ó Capítulo 2 Ah Eu sei muito bem Dessa parte Aqui Bom Antes de eu encerrar o vídeo Eu vou limpar Toda essa área aqui Pode ver que A gente retornou Aquele Que Não sei Eu sei bem Tranquilo Ah mas uma fornecedora É muito ótima Ó Bem na cabeça Quer ver ó Opa E esse cara De Ingram Esse cara De Ingram A gente pegar aqui Alguns analgésicos Vem por aqui Bom Então eu acho Que eu vou ter que Encerrar o vídeo Por aqui Por aqui mesmo Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então Falou galera Então Até o próximo vídeo Então Dê aquele like Comenta E fala A gente faz mais Um pouquinho Se inscreva Para ajudar bastante O meu canal Então Falou galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau